Olha, Diogo, um acidente deixa a vítima grave na 445. As marcas num vectra, segundo informações do Silvano Brito, mostraram, Diogo, a gravidade do acidente. O parabrisa ficou arrebentado, aquela chamada teia de aranha, né, Diogo? Todo quebrado e parte do teto chegou a afundar com a força do impacto. O atropelamento aconteceu por volta das 11 horas da noite de ontem no viaduto da 445 sobre a Avenida Ayrton Senna, Zona Sul. No carro estava um casal que não quis gravar a entrevista, está bastante abalado, exatamente, porque informou que o rapaz entrou na pista, desviou de um Corsa, mas não teve tempo de desviar do vectra. Ele foi atingido, bateu contra o vidro do carro e foi arremessado para a pista contrária. A vítima ficou inconsciente, politraumatizada, gente. Foi necessário o atendimento da equipe do SEAT com apoio do médico. O homem ferido não portava documentos nenhum, por isso não estamos falando o nome dele. Entrei em contato, inclusive, agora com o hospital, não tem informação nenhuma. Detalhe, foi encontrado um cachimbo, a marica, para fumar o crack. É um rapaz que é viciado em drogas e a vítima foi encaminhada ao HU com risco de morte. Foi encontrada ali nas mediações ou foi encontrada com ele, Evandro? Com ele, Diogo. Com ele, entendi. Então, é diferente. A temperatura é diferente. É. É.